Opa, Chico! Vou dar uma, Chico! Vai debaixo da mão! Opa, vai! Boa, vai! Boa, vai! Tá, tá aí, meu! Devonta a mão, Chico! Vai dar alta! Boa! 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 Vamos lá, Chico! Borda alta, Chico! Borda alta! Borda alta! Tá servindo pra outra cama! Vai mais, vai mais! Vamos lá, vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Bichão! Postura, postura! Vamos aí, vamos amanhã Vamos amanhã Aqui 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 Chegaduras, chico, chico, chico. Chegaduras, chico, chico, chico. Chegaduras, chico, chico, chico. Chegaduras, chico, 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 chico. Chegaduras, chico, 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 chico.